Olha só, a família de uma idosa internada há mais de 10 dias numa UPA de Aparecida está desesperada. A mulher está com câncer avançado no seio e precisa urgente, urgente, de um tratamento especializado. Se ficar lá, ela vai morrer. A situação da Maria da Cruz Matos, de 72 anos, é dramática. A idosa está perdendo sangue dia após dia, mesmo internada na UPA Parque Flamboyant, em Aparecida de Goiânia. Ela está com suspeita de câncer. Reclamava de um caroço do seio. Tem dois anos que a gente vem levando ela no médico. E a gente ia no médico, o médico falava que não, que era só um carocinho de nada, que ia ser uma íngua, que ela poderia voltar para casa, que no exame deu nada. A unidade de saúde só consegue oferecer curativos, mas ela precisa de mais. No dia 7 de março, que ela está aqui internada, passando vários tipos de humilhação, porque sofrendo, perdendo sangue. Tomou duas bolsas de sangue e, desde então, os médicos daqui falaram que a única coisa que eles podem fazer é curativo. Porque aí, quando foi ontem que a gente foi alegar, eles passaram esse papel aqui. Ela precisa de fazer exames com biópsia, ela precisa fazer uma ressonância. A Maria está internada aqui na UPA há mais de 10 dias. Ela veio para cá depois que o nódulo em um dos seios estourou. A idosa precisa, com urgência, de uma transferência para uma unidade de saúde que tenha oncologista. A secretaria aqui da unidade informou que ela já está na regulação, mas sem previsão de ser transferida. A minha avó vai morrer a mingo. Infelizmente, do jeito que está, é perigoso lastrar para outros lados, sabe? E a gente não sabe o que fazer, a gente não tem recurso, a gente não tem dinheiro, a gente não tem condição. Minha avó está sofrendo, ela chora e a gente chora junto com ela de ver minha avó sofrer. Segundo a família, a única ajuda que receberam da assistência social da UPA foi uma orientação para procurar órgãos públicos. A família quer uma resposta, e urgente. Neste momento, eu preciso que ela faça o exame de biópsia, ela precisa fazer a ressonância, uma ultrassom. E o especialista, que é o oncologista, que foi até a prova que a médica passou aqui.